Pessoal, vamos aqui continuar o estudo, a leitura do Esferas. Introdução. Os aliados ou a comunidade insuflada. Tendo recebido seu presente, a criança se debruça febrilmente sobre a sacada e acompanha com os olhos as bolhas de sabão que sopra para o céu através da pequena argola diante de sua boca. Primeiro, um enxame de bolinhas jorra para o alto na caótica alegria de cintilantes bolas de gude azuis lançadas ao léu. Depois, na próxima tentativa, um balão oval maior desprende-se tremulante da argola cheio de uma vida receosa e é levado pela brisa, planando em direção à rua logo abaixo. Segue-o a esperança da criança extasiada. É ela própria que desliza com sua bolha mágica no espaço exterior, como se, por alguns segundos, seu destino estivesse ligado ao daquela ansiosa criação. Quando, após um voo oscilante e prolongado, a bolha finalmente rebenta, o artífice da bolha de sabão deixa escapar do alto da sacada um som que é, ao mesmo tempo, um suspiro e uma exclamação de júbilo. Durante o tempo de vida da bolha, seu insuflador esteve fora de si, como se a subsistência daquela bolha dependesse de permanecer envolvida por uma atenção que desliza junto com ela. Qualquer falha no acompanhamento, qualquer abatimento na esperança e apreensão que a seguem em seu percurso, teriam condenado essa coisa reluzente a um naufrágio prematuro. Entretanto, mesmo que envolta pela entusiástica vigilância de seu autor, ela tenha podido, por um momento mágico, deslizar pelo espaço, não poderia escapar, por fim, de dissolver-se em nada. No lugar em que a bola se desfez, a alma do insuflador, separada de seu corpo, permanece sozinha por um instante, como se, tendo partido em uma expedição conjunta, tivesse, a meio caminho, perdido seu parceiro. Mas a melancolia dispõe apenas de um segundo, pois a alegria do jogo logo retorna, com seu cruel e eficaz impulso para a frente. O que são as esperanças frustradas serão motivo para novas tentativas? O jogo se prolonga incansavelmente. De novo deslizam as bolas do alto, e de novo o insuflador acompanha, com atenta alegria, suas obras de arte em seu voo pelo tênue espaço. No momento culminante, quando o insuflador está apaixonado por suas bolas, como se fossem milagres autoconsumados, as bolhas de sabão que emanam e se afastam, não correm nenhum risco de sucumbir prematuramente por falta de um acompanhamento estático. A atenção do pequeno mágico voa para longe em seu encalço e sustenta as finas paredes dos corpos insuflados com sua entusiástica assistência. Entre a bolha de sabão e seu insuflador, vigora uma solidariedade que exclui o resto do mundo. E conforme se afastam as criações cintilantes, o pequeno artífice continua a se soltar de seu corpo na sacada para estar completamente na presença dos objetos a que deu origem. No êxtase da atenção, a consciência infantil separa-se, por assim dizer, de sua fonte corporal. Se, em outras ocasiões, o ar espirado se perde sem deixar traços, o sopro encerrado na bola adquire uma sobrevida momentânea. Enquanto as bolhas se movimentam no espaço, seu autor está verdadeiramente fora de si, ao lado delas e no interior delas. Nas bolas, sua exalação se desprendeu dele e é guardada e levada adiante pela brisa. Ao mesmo tempo, a criança está arrebatada de si mesma. Na medida em que se perde no voo esbaforido de sua atenção pelo espaço animado. Assim, a bolha de sabão torna-se, para seu autor, o meio para uma surpreendente expansão anímica. A bolha e seu ensoflador existem conjuntamente em um campo tensionado pela simpatia atenta. A criança que segue suas bolhas de sabão no espaço aberto não é um sujeito cartesiano aferrado a seu locus pensante sem extensão, a observar uma coisa extensa em sua trajetória pelo espaço. Entusiasticamente solidário com suas bolas reluzentes, o jogador, experimentador, precipita-se no espaço aberto e transforma a região entre o olho e o objeto em uma esfera animada. Toda olhos e atenção, a visão da criança abre-se ao espaço diante dela. Assim, sem perceber, a criança que brinca chega, em sua alegre diversão, a um insight que, com seus afazeres escolares, ela mais tarde desaprenderá. Que o espírito, a seu modo, está ele próprio no espaço. Ou não se deveria antes dizer que aquilo que outrora se chamava espírito já designava, desde o início, comunidades espaciais aladas. Para quem já fez as primeiras concessões a tais pressentimentos, parece razoável prosseguir perguntando na mesma direção. Se a criança insuflou seu alento nas bolhas de sabão e permanece fiel a elas com seu olhar estático, quem, então, colocou seu alento na criança que brinca? Quem se mantém fiel à criança em seu êxodo para fora de seu quarto de brinquedos? Em quais atenções e animações do espaço está a criança envolvida quando sua vida tem êxito nas trajetórias ascendentes? Quem acompanha a criança em seu caminho para as coisas e para o que há de essencial nelas, o mundo compartilhado? Há, em todos os casos, alguém cujo êxtase impele as crianças para frente no espaço de possibilidades. E o que sucede com quem não é o sopro de ninguém? Toda vida que emerge e se individualiza estaria ela enquanto tal contida em um sopro solidário? É legítimo pensar que tudo o que existe e é tematizado estaria envolto pelo cuidado de alguém? De fato, é conhecida a necessidade Schopenhauer denominou-a a necessidade metafísica de que tudo o que pertence ao mundo ou ao ente em seu todo esteja contido em um sopro como em um sentido indelével. Pode essa necessidade ser satisfeita? Pode ser justificada? Quem primeiro concebeu a ideia de que o mundo não seria absolutamente nada mais que a bolha de sabão de um alento que tudo engloba? A qual ser exterior pertenceria, então, tudo o que é o caso? Esse encerramento, segundo aquela nota de rodapé, é o começo do Tratatos Lógico-Filosóficos do Wittgenstein. Nesse começo do Tratatos, está assim O mundo é tudo que é o caso. O mundo é a totalidade dos fatos, não das coisas. O mundo é determinado pelos fatos e por serem todos os fatos, pois a totalidade dos fatos determina o que é o caso e também tudo o que não é o caso. Os fatos, no espaço lógico, são o mundo. A expansão da alma A expansão da alma A criança sopra mas o sopro dela não se perde fica forma uma o sopro dela entra está dentro de uma bolha A criança acompanha aquela bolha atenta A criança à distância cuida daquela bolha A bolha cuidada pela criança se mantém mantém o seu voo Imagina isso acontecendo com a criança Imagina que a criança é uma bolha que foi soprada foi soprada E que segue um caminho enquanto é acompanhada pelo por quem ou pelo lugar que a soprou A criança criança e a bolha são uma dupla A região entre elas é a da é a região por onde o espírito se expande A gente volta no próximo vídeo